Fala aí pessoal do FINA, aqui é o Imperador do Sexo, Vitor Guedes, tenho 33 anos, crio conteúdo, sou Ator Pornô, estou aqui pra mandar um papo bem legal com vocês. É, fala galera, aqui é o Ferginho, tenho 34 anos e tô aqui na FINA pra esclarecer umas coisas pra vocês. A gente não se conheceu, sigo gostando, né? Eu nem gosto dele ainda, eu acho, na verdade. Eu não gostava dele, mas assim, admirava o trabalho, né? Porque eu sou uma pessoa profissional, então mesmo que eu não goste de uma pessoa, admiro o trabalho dela. E aí eu conheci ele na praia, não lembro o ano, tá? E através de um amigo em comum da gente, a gente se conheceu, mas falou muito pouco. E depois... É, ele fala que foi na praia. Ah, eu conheci ele na verdade na sauna primeiro, porque eu fui ver o show dele lá na sauna. Eu conheci ele assim. É. Ah, é verdade. Isso tudo aconteceu, ele tinha mandado uma mensagem pra mim lá no Twitter, todo apaixonado, com mil coraçãozinhos. Eu disse, ah tá, tá bom. Obrigado. O Flech, ixi, não teve Flech, sabe por quê? Porque ele começou a chamar, me chamar na verdade pra sair, pra parques, pra aniversário da mãe dele. Eu já conhecia o pai dele e a mãe dele primeiro. E só que eu acho que foi o fato dele começar a cuidar de mim antes de tudo. A gente nunca teve sexo, nunca tivemos ideia de fazer vídeo juntos. O Flech veio, na verdade, do cuidado. Ele começou a cuidar de mim e acho que foi por isso. O restante, gran finale, aconteceu mesmo, depois que a gente voltou de uma balada da Black Cat. O pior que foi, é verdade. Começou tudo na... Na Black Cat, né? A gente foi várias vezes na Black Cat. Só que na terceira vez que a gente foi na Black Cat, ele falou, ah, hoje você vai ver o que é dar em cima de alguém. Porque toda vez eu ia na Black Cat lá e chegava, bebia, blá blá blá. Eu cheguei até uma vez passar a mão assim só na barba dele, dei beijinho do lado e falei, não, deixa quieto. Virei e dormi. A gente dormiu duas vezes juntos e não fez nada. E aí na terceira ele falou, ó, vou te mostrar o que que é. Aí ele falou, vamos beber. Aí saímos, fomos na balada. Quando a gente voltou, aí ele só... Eu lembro que o amigo dele tava dormindo no quarto dele e falou, ó, Juninho, mete o pé, vai pro sofá. E aí já era, filho. Não se separou mais. Disso tudo já faz um ano e meio, já tá indo pro segundo ano já. E sim, já tinha carreira consolidada. Ele já era o Fino. Separado já, é. Um já era o Vitor Guedes. Já tinha dado entrevista pro Fino também. No entanto que as pessoas, na verdade, nem acreditaram quando a gente juntou, na verdade. Porque eles falam, como? Tipo, dois perfis, obviamente, grandes já. E ele tinha um perfil meio parecido com o meu. De vídeo, né? Um pouco mais intenso. E como é que gerou os dois juntos? Todo mundo ficou assim. Não acreditaram, na verdade. Até a mãe dele... Tem gente que pergunta. A mãe dele não acreditou. Principal. A mãe dele, na hora que a gente falou, ó, ela falou, Ferginha, tá me namorando, né? Ela me tira, me tira, me tira. Mas... Aí foi isso. Os dois já tinham tudo encaminhado. Antes disso, os dois já tinham nomes separados, tudo separado. E acabou... Não que juntando, né? A gente juntou agora e criou mais algo a mais. Algo a mais, né? Sim. Depois que a gente acordou que já tinha feito, né? Horas mandando ver. Aí falou, mas agora, né? Vamos gravar, porque já fizemos o ato. E teve a ideia de gravar o primeiro conteúdo junto, né? Só que o primeiro conteúdo, de verdade, a gente não lançou. Porque a filmagem saiu muito ruim. Sabe? Parece que foi sabotado. Então a gente precisou gravar tudo de novo. Que sofrência, né? Tem que fazer tudo de novo. A gente fez tudo de novo. Quando foi na hora da edição, que eu quase aperto o dedo lá no Enter pra postar, eu vi que a edição tava toda cagada. Aí eu disse, não, não vai, assim. Aí eu tive que reeditar o vídeo da minha forma e lançar. Pra o vídeo ser um sucesso, né? Que foi, já bateu, sei lá, mais de um milhão de visualizações. No Twitter, né? Porque o Twitter era mais difícil na época de chegar a um milhão. O X-Video é fácil, mas o Twitter era mais difícil. Pra chegar a um milhão de visualizações no Twitter é bem complicado. Então você tem que ter todo o cuidado na hora de postar. Assim que juntou o casal, as pessoas já começaram a procurar. Já os grandes nomes do pornô já falaram, não, eu quero os dois juntos, quero gravar. E aí já vem os grandes nomes já em cima, né? É, mas gravar com outras pessoas é mais complicado, né? Acho que a gente nem tem tantos assim, conteúdo com eu e ele, com mais uma pessoa. Hoje que tem é muito pouco, a gente quase não grava. Até porque acaba, como é que eu posso dizer, fica muito dividido, assim. Porque se você tem que fazer uma boa quantidade, você faz um só, entendeu? Então a gente prefere que a pessoa grave comigo, depois grave com ele, depois grave junto. É um pouco a questão de, eu levo pela lógica, tipo, ele grava sozinho com a pessoa primeiro, eu gravo sozinho depois e depois os três juntos. Então a gente gera três conteúdos ao invés de fazer um só. É mais dinheiro, né? É, dinheiro. No off, tipo, em programa ou em vídeo, é a mesma coisa. Eu acho que não muda nada. Quando junta os dois pra fazer, atender alguém ou pra fazer o vídeo, acontece a mesma coisa do que no dia a dia na cama. Tem as porradas, nossa, o sexo é um pouquinho mais agressivo. Selvagem. É, selvagem, talvez. E rola a mesma coisa, o que você acha? É, no off, assim, tipo, eu atendo muito mais do que ele, né? Que é cheio de frescura pra atender. E, assim, principalmente a dois. Sempre aparece os clientes pedindo pra sair com os dois, mas aí ele não quer, eu vou e acaba saindo sozinho com o cara. Mas acaba sendo assim. Já no sentido de pegar pessoas fora atendimento, aí é mais ele, né? Eu gosto muito de dinheiro, então... Às vezes eu esqueço que eu tô ali pro prazer e digo que eu tô cobrando. É que eu preciso, às vezes, de satisfazer meu prazer, fora os vídeos, fora os programas. Tem programa, tem vídeo, mas tem a hora que eu preciso me conectar de outra maneira, que é fazer vício, como se dizem, vício. É, mas aí as pessoas vão lá e acham que eu tô incluso num pacote. É, eu sempre acho. O mais fornicador é ele. Não que eu não seja, eu gosto muito, sabe? Mas, é, de sexo. Só que, assim, tipo, eu tenho minhas coisas pra fazer. Eu gosto de assistir séries, sou viciado de séries. Então não dá pra ficar fazendo todo o tempo. E também tem outras coisas mais, né? Que complica tudo. É todo um preparo. Quando você namora... Quando você é mais... Por exemplo, eu sou versátil, só que eu sou mais ativo. Só que quando você é versátil, mais ativo, que namora um cara que é ativo, você tem que se preparar. Quem sabe, do outro lado, tá me entendendo. É o que eu tô querendo dizer. Entendeu? Então não é toda hora que você tá bem. Não dá pra tá fornicando o tempo todo. É, eu acredito que ele seja um pouco mineiro como quer. Ele só nasceu no estado errado. É... Porque... Ele apronta bastante. Na moita. Meu segredo é meu segredo. Na moita. Nem eu sei, às vezes. É, nesse momento, assim, de... De querer ser mais ativo, de... Geralmente, sempre, né? Eu gosto muito de fazer ativo. Então ele tem que procurar nos aplicativos. Mas é bom. E às vezes é nós dois. É bom que é isso. Raramente é eu sozinho, porque ele sempre tá lá e vai lá. Entendeu? Mas... Ele não vai fazer aquilo. Ele não gosta. É, a gente já fez bastante DPI em muita gente, porque os dois acabam pegando muita gente, os dois juntos, né? E justamente por esse fato, ele quer... Ele não tá... Demora muito o preparo. Ele não quer fazer passivo. Então, bora pegar alguém. Ele me cobra muito cuidado e atenção. Cobra bastante. Eu nem sempre, eu acho que dou tanta atenção, assim, porque... É... Eu sempre reclamo com ele. Falar, ó... Tô trabalhando. Tem coisa pra fazer. Tô trabalhando. E ele fica lá no meu pé. Mas eu acho que é atenção e cuidado. É. Cuidado. Pra ter uma relação saudável, você saindo contra as pessoas. Eu acho que por ser um relacionamento aberto, já é bem saudável. Eu acho que o relacionamento monogâmico, geralmente, ele é bem... É... É uma prisão, na verdade, né? Só que tem outro nome. Cada um faz as suas coisas horrorosas, mas tá debaixo do pano, ninguém tá vendo, então tá ótimo. Entendeu? Mas, assim, tipo, esse... O cuidado, o carinho que você vai ter com o outro, e saber os seus limites, né? Você poder fazer o que você quer fazer, e também dizer o que você sente no momento que você quiser, já liberta muito. Referente a outras pessoas do pornô mesmo, a gente tentar entrar, tem outros atores que tentaram entrar no meio já, vamos formar um trisal, não sei o quê. Talvez... É, talvez eles pensaram que quando a gente se juntou fosse marketing, mas não era marketing. não é até hoje, né? Não, não tem nem, porque, assim, tipo, a gente não vive fazendo vídeo junto, a gente não faz conteúdo o tempo todo, nós dois, mais um, então, assim, tipo, se fosse pra promover alguma coisa, a gente tava sendo péssimo com promoção, porque a gente quase não faz nada junto, a gente até aparece junto, mas, assim, em termos de gravação, de conteúdo, de outras coisas, a gente não faz junto. E no sentido de... da galera que ele entrar, já teve algumas, teve outras pessoas que falaram super mal, próprios amigos mesmo, não acreditavam, e falavam, olha, cuidado com esse menino, ele não presta, não sei o que lá, a pessoa tava errada? não, mas, não sei. Eu acho que deixando bem claro, a relação que a gente tem, ele pode ter outro, não tem problema, porque quando eu conheci ele, ele já tinha outro já, e eu posso ter outro também, sem nenhum problema, essa coisa, assim, é bem liberal entre nós dois, só que eu e ele moramos juntos, aí vai das outras pessoas, entrarem na nossa regra, e já saber que não vai separar, os dois. Tem que saber, né, ou eles vão morar junto, ou vai ter namoro à distância, ou vai ter que morar junto com os dois, e vai ter que aguentar ele, principalmente. Tem que entrar num relacionamento, tem que saber, que eu sou do vilão da novela das oito. Amor, a gente improvisa, sexo tem que organizar. É bem isso, e no sexo, dá trabalho, e tem que organizar mesmo. Pois é. É meu Instagram, pra quem quiser seguir aí, arroba Ferginho, no Twitter, ochefputo, ou ochef do bando, como vocês quiserem, aí vocês me encontram lá. Isso mesmo, meu Instagram, é, deixa eu que dizer, Vitor Guedes, que já teve tantos, é Vitor Guedes, anterline, o imperador. O Twitter, é, Vitor Underline Guedes, OFC. E tem um site agora, né, pode falar o nome, o Pau do Brasil, que é, uma produtora, né, nossa, e que já tá, já a gente já lançou, já tem vídeo, já tá sendo totalmente divulgada, inclusive o Instagram do site, também é, pauvodobrasil.com, né, e só, sucesso agora. Isso aí. Tchauzinho pra vocês aí. Tchau galera do Fino, foi um prazer estar aqui, mais uma vez, né, e agora, com o maridão aqui, dando esse papo, beijão, espero que gostem. Beijo pra vocês.